O ano de 2018 tem tido saldo negativo para a suinocultura. O setor tem esbarrado em um custo alto de produção e pouco lucro com a venda do suíno vivo. Atualmente o preço dos insumos chega a R$ 3,90, mesmo o valor pelo que o animal é comercializado. Nós estamos numa região grande produtora, mas não de suínos e não de insumos que são os principais, principalmente milho e soja. Então nós dependemos de vir os principais insumos de outras regiões. O que encarece, basta nós falarmos do milho, por exemplo, o custo do milho para o produtor, o frete sai mais caro do que a própria saca de milho. Essa que é a grande dificuldade. Para que o produtor independente possa administrar melhor os gastos com a criação dos suínos, a Secretaria de Agricultura de Braço do Norte realiza um curso de capacitação com os suinocultores. O objetivo é mostrar aos produtores as ferramentas necessárias para melhorar a lucratividade, além de poder avaliar melhor as saídas de caixa e os gastos. Muitos produtores independentes, produtores que fazem maior número de compras, vendem mais, quer dizer, precisam estar mais preparados na questão contábil da sua propriedade. Então por isso a necessidade desse curso, por isso que a gente trouxe esse curso para os nossos produtores aqui, com alguém especializado, que é da Embrapa Suínos e Ávios, que realmente trabalha com essa questão custo, para proporcionar isso para os nossos produtores. A expectativa é que 2019 seja um ano melhor para a suinocultura catarinense. E isso está relacionado principalmente com a abertura de novos mercados internacionais. Precisamos tirar a carne do mercado interno. Então se os estados vizinhos estão exportando, isso para nós é bom, sobra mercado interno. Isso é muito importante. Então há essa expectativa, a Coreia vindo também para a partir do ano que vem comprar, outros mercados como o México abrindo também. Então se espera que realmente 2019 seja melhor para o produtor.